Bom dia amigos, dia 17 de julho de 2018 e o tempo está bonito apesar de frio. Atrás de mim é aquele Opala que eu já mexi na suspensão traseira. Agora ele foi virado e vamos partir para frente. Como eu prometi, vou mostrar umas dicas de diagnosticar ruídos na suspensão do Opala. Está um pouco escuro, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Ele já está no cavalete e o meu amigo macaquinho vermelho está aqui levantando a bandeja. Eu apoiei ele no pivô, subi, quando eu vi a bandeja subindo um pouquinho eu já parei. É o suficiente para você diagnosticar a suspensão. O problema é que se não fizer isso e você querer saber se o pivô está ruim, vocês não vão conseguir. E também não adianta balançar a suspensão com a roda no lugar, através da roda, porque também não vai aparecer. Você tem que levantar assim. Esse carro faz muito barulho andando, aquele cló, cló, cló de pivô solto ou terminal. E quando se levanta você não consegue detectar a folga mesmo com a alavanca. Então, levantando assim, fica fácil. Olha lá. Olha a folga que esse pivô tem. Imagine o barulho que esse carro fazia ao andar na buraqueira da estrada. Aqui também, com ele assim, fica fácil de pegar outro problema. Está escutando o barulho? Buxa de bandeja superior, gasta. Então vai desmontar a bandeja superior. Vou soltar todos os pivôs, vai descer a bandeja. E vamos levar para a bancada para trocar o pivô inferior. E depois o pivô superior e as buchas da bandeja também. E está aqui. Bandeja desmontada com o pivô já sacado. Esse aqui é o novo, eu vou instalar. Basta colocar na prensa com algum apoio e pouca pressão. Então, ele solta facilmente. Agora é só fazer o processo inverso e prensar também. O pivô devidamente instalado. Vocês que estão assistindo o vídeo, vocês me perdoem. Eu não tenho como fazer isso porque não tem ninguém para filmar. E agora vou mostrar uma particularidade. Buxa de poriuretano. É a melhor coisa que um dono de Opala pode fazer pelo seu carro. Está aqui a solda. Eles soldaram o tubo e colocaram a bucha. Isso aqui não gasta nunca e reduz bastante. A manutenção da suspensão do Opala. Bandeja inferior instalada. E eu já havia removido esta bandeja também. Havia uma folga aqui na bucha. E eu tirei à toa. Essas buchas da bandeja superior também são de poriuretano. E a porca só estava solta. Isso fui ver. Depois ela está fora. Tem dois parafusinhos aqui atrás que são um saco de tirar. Então foi um trabalhão à toa. Pivô superior trocado também. E agora eu tirei a barra de direção curta daqui. E eu vou mostrar para vocês porquê. E o motivo é este aqui. Esta aqui é a barra de direção curta que fica do lado esquerdo. Este aqui é o terminal que fica virado para a roda. E este para o lado de dentro. Ele está bem na ponta. E este aqui está mais para dentro. Isto aqui além de ser perigoso. E eles estarem assim tão diferentes em distância. Pode também dificultar a regulagem do alinhamento. Quando for preciso. Porque as vezes você vai ter que soltar. E ele já assim na ponta. Ele vai ficar mais na ponta ainda. E acaba sendo perigoso. Então agora eu soltei. Estava muito engripado. Eu tive que afastar a abraçadeira. Bater para soltar. Agora eu vou soltá-los. Tirá-los completamente. E lubrificar com graxa. Para na hora que tiver que fazer alinhamento. Ninguém sofrer. E agora partindo para o outro lado. O procedimento é o mesmo. Coloca o macaco. Levanta. Levanta aí uns 2 centímetros. Até você ver que a bandeja empurra a manga para cima. Por que? Porque se a folga do pivô for muito grande. Vocês não vão conseguir ver. Então tem que levantar um pouco. Tá? É só vir com a alavanca aí. Vejam isso. Inclusive. O de cima. Olha lá. Né? É só assim. Se você não colocar o macaco via com a alavanca. Você não consegue ver a folga. E o Opala já está em fase de finalização. Já fiz o alinhamento no barbante. E para vocês que assistem os meus vídeos. Vocês já devem saber do que eu estou falando. Né? Eu não preciso repetir de novo. Também tirei uma batida de válvula que o motor apresentava. Esse motor. Eu já mexi nele. Ele deu um problema de pegar de manhã. Um outro mecânico tentou consertar. E eu fui lá. E também tive uma certa dificuldade. Porque foi uma série de problemas. Todos juntos. Que aconteceram. Que culminou com o problema de motor funcionar de manhã. Agora eu estou esperando chegar. Umas peças que estão faltando. E eu acho que eu posso concluir o vídeo por aqui. Não tem mais o que mostrar. Tá bom? Agradeço a atenção de todos. Se vocês gostaram desse vídeo. Compartilhem. Mostrem para os seus amigos. E qualquer coisa. Vai o meu contato. Aí na sequência. Nos créditos. Tenham todos. Uma boa tarde. Umas peças. 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 Obrigado.